Faz favor, carro de boi, de passar devagarinho Pra meu lápis divagando, escrever ditosa história Sua voz é tão saudosa, traz sequência não menos saudosa Desfilando na memória Gabriel Negro Carreiro, acordou Zé Candieiro Levanta Zé, junta boiada Traz pilontra e dengoso O pachola, chibante, frajola e garboso E a guia, samba e congada Vai o carro pela estrada Com sua voz oitavada Enchendo serra e grotões Em pé, no cabeçalho Gabriel Negro Grisalho Trina as cordas dos pulmões Meu Deus, quanta harmonia Quanta história se fundia Tanta coisa irmanada O negro e o carro cantando A boiada ia pisando No compasso da toada A voz do carro põe festa Na solidão da floresta Assusta maracanãs Que aos verdes bandos voando Mil flores vão derrubando Dos vermelhos suinãs Volta o carro, a fazenda Chega o fim, a minha lenda O meu sonho terminou Estes versos que colhi A saudade fez cair De um carro que passou A saudade fez cair 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 A saudade fez cair